Me pedem muito sobre o NPS, mas muito mesmo, e eu vejo que mesmo as boas práticas que tem na metodologia, elas podem ser adaptadas para os respectivos contextos das pessoas, das empresas. Eu vejo muito, por exemplo, empresas implantando NPS e está tudo certo, com as notas máximas dos clientes promotores colocando nota 9 e 10, eu efetuei o cálculo de NPS, estou com a nota lá em cima e está tudo certo, e aí está perdendo clientes, perdendo clientes, perdendo clientes. Mas como o Estevam e o Thiago me disseram que NPS ia me ajudar e não está me ajudando? Pode ser algum erro que você esteja fazendo e a gente vai contar algumas possíveis mudanças que você pode fazer, enfim, se você está aplicando. E mesmo você que não tem NPS, corre lá e planta NPS e depois segue as nossas dicas. Então ela vai ser útil tanto para você que já tem toda uma estrutura de NPS, que já mede a satisfação dos seus clientes, quanto para você que não sabe exatamente se os seus clientes estão indo embora. Na sua opinião, qual seria o primeiro fato sobre NPS que a maioria não sabe? Olha, tem muitos, mas vamos falar de alguns aí. Acho que uma das coisas que a maioria não sabe é que a métrica em si é uma técnica, mas o mais importante mesmo é você querer de fato escutar o cliente. Então dentro de toda essa vibe aí de NPS, todo mundo fazendo tudo, eu acho que o menos importante mesmo no fim do dia é a métrica. O mais importante é você se conectar à voz do cliente, você ter realmente ali a intenção de gerar um bom produto e um bom processo com base na voz do cliente. Aí depois a métrica, ela é uma consequência necessária para quem tem essa real intenção de se conectar ao cliente. A gente vê muito que muitas vezes as empresas querem coletar a voz do cliente, mas calma aí, eu já tinha uma métrica ali, não vai prejudicar não, né? Eu já te medi um canal. Se eu colocar também um novo canal, essa métrica vai ser prejudicada. Então, infelizmente, quando a gente fala de grandes organizações também, tem muito lance das metas corporativas e tudo isso, e que ela acaba afastando o profissional do real objetivo ali, né? Esse aí é um ponto. O segundo é entender que o NPS é um excelente indicador de satisfação de clientes. É um indicador que veio para simplificar a pesquisa e gerar indicador com alta relevância estatística, com uma simplicidade de pesquisa fugindo daquelas pesquisas longas, né? Mas o fato é que você precisa confrontar muitos outros indicadores dentro de casa para que você tenha uma organização saudável. Então, acho que isso aí é um ponto bastante importante. Só complementando o que tu falou, então tu tá me dizendo, por exemplo, que aí vai ao encontro do que eu falei lá no início sobre, ah, eu tenho NPS 10 e meu cliente tá dando churn, tá cancelando, né? Porque muitas vezes ele considera esse indicador como sendo tudo na vida. Só que tudo tem contexto. E a tua empresa, por exemplo, ela tem que observar várias coisas, né? Então, é uma pesquisa, assim, de satisfação. Tu vai entender uma partezinha do todo, uma parte do todo. Tem outros indicadores que tu avalia. Até porque, o que adianta eu ter, por exemplo, um cliente satisfeito se é um cliente que tá me dando prejuízo? Aí, sei lá, o problema tá aí no produto mesmo. O preço de produto, vamos supor. Aí eu tô olhando pra um outro indicador e minha satisfação tá ok. Meu cliente tá ok, super feliz. Mas eu vejo que lá, colocando no lápis, né? Fazendo as contas na ponta do lápis, eu vejo que aquele cliente satisfeito, talvez ele esteja me dando prejuízo, mesmo assim, né? Tem até, tem muitas empresas que faliram com alto NPS. Me parece que a BlackBerry e a Kodak, por exemplo, faliram com altíssimos NPS. Então, acho que isso é uma bela de uma mensagem pra nos fazer refletir sobre os indicadores que a gente tem que analisar anteriores à NPS e a resultante do NPS, né? Então, vamos lá. O que que pode me gerar um bom NPS, né? Existem vários outros indicadores operacionais que podem estar associados a isso. Então, se, por exemplo, no job to be done, né? Ali no que a sua empresa nasceu pra fazer. Você tiver, por exemplo, uma atividade onde a disponibilidade do serviço é mega relevante, por exemplo, não adianta ficar pegando isso somente na base da voz do cliente. Você pode estabelecer medições no seu processo pra medir essa estabilidade, né? Então, existem muitas métricas que você pode associar operacionais pra que você já consiga, já ter previsibilidade de qual vai ser a voz do cliente, né? Porque você já sabe o que é importante pra ele, o que é o job to be done ali, o que é o trabalho esperado, né? Básico ali do seu serviço aí. Então, existem muitas métricas que antecedem NPS. E agora, o NPS? O NPS bom, ele tem que estar em uma alta correlação também com o quê? Com um LTV alto, que é o online site verde. E um caque baixo. Obviamente, existem muitas outras variáveis que podem também desconectar esse NPS alto de um NPS verdadeiro. A gente pode estar consultando uma base enviesada. Por exemplo, minha empresa tem várias jornadas. Tem a loja física, tem o e-commerce, tem marketplace. O meu e-commerce tem uma relevância muito menor ainda do que a minha loja física, por exemplo. Mas, eu trago muito a voz do cliente do Econ. Tem o NPS baseado no Econ, né? E consolida os resultados sem atribuir peso, de relevância, tudo isso. O que acontece? O Econ tá carregando muitas vezes o NPS da marca. E ele tem pouca relevância pra aquele negócio. Ele pode estar oferecendo uma boa experiência no e-commerce. Não na loja física, não, sabe? Então, tem isso. Tem, por exemplo, o cliente que tá chernando, pode já ter te dado feedback, que você não melhorou, ele já desiste de te dar feedback, né? Então, só quem tá dando feedback, aqueles que já estão satisfeitos. Mas aí são alguns exemplos. Existem outros aí também de como que o NPS pode estar alto, chern também alto, né? Então, a gente tem que entender muito bem estratégia, a jornada do cliente, se a gente tá medindo no lugar certo, se tá ativando a base corretamente, se a nossa persona, de fato, tá sendo medida ou não, né? Você falou da voice of customer, né? Então, ter todos os canais integrados e aí eu ter essa medição de todos os canais, principalmente dos principais canais que mais impactam. Esse é um dos fatos, porque as empresas, elas normalmente tendem a trazer à tona somente o canal que tem a nota maior, mas não o canal que tem a maior importância. A gente pode considerar esse como um fato, certo? Sim, acho que é toda a necessidade de se adaptar aos canais e dar voz ao cliente, onde é melhor pro cliente responder, sabe? Não onde é melhor pra geração do indicador, entendeu? Então, assim, existem migrações de canais, né? Poxa, o WhatsApp é o canal do momento, certo? No entanto, poucas marcas estão utilizando ainda esse canal, né? Tudo isso, dentro de uma grande organização, gera um atrito grande, sabe? É difícil justificar tudo isso, convencer e tal, então tem esses tipos de atrito. Nesse caso, por exemplo, tu sugere, então, fazer uma medição de NPS por canal e aí, lógico, quando vai juntar isso tudo, colocar com pesos menores canais que têm, digamos assim, uma importância menor. E aí, quando unificar isso tudo, enfim, aí, lógico, vai ter coisas com peso menor e coisas com peso maior, né? É, a verdade é que é assim, né, Sevan? O mais importante de tudo é a continuidade, nas pesquisas geradoras de métricas. Então, se, por exemplo, você começou com três diferentes canais, e-mail, SMS, tablet, QR Code, sei lá, você já começou com quatro canais, né? Você começou com eles. Não tem problema você juntar tudo e não ponderar nada, eu não atribuir nenhum peso a ninguém lá. Segue com esses quatro canais. Por quê? Porque no fim do dia, a sua base sempre vai estar com a mesma distribuição nesses quatro caras que você começou. E tudo bem que... Ah, porque eu tenho esses quatro canais, eu estou com 50. Meu concorrente mede só com tal canal que tem taxa mais elevada e taxa de 70. Esqueça o seu concorrente, porque o que você está procurando é melhorar o seu NPS com base na voz do seu cliente, com base nos insumos que você tem, em relação ao mês passado. Então, a gente sempre tem que ter... Estabelece um método, estabeleça os canais e siga firme nele, vai. Não muda mais. Aí, o que acontece? Você vai sempre ter que ser melhor em relação ao mês passado. Chegou um momento em que nós conhecemos que chegou um novo canal, um WhatsApp, por exemplo, um instant messenger, um telegram, não sei. Vou começar a coletar por ali também. E, tipo, os canais que nós tínhamos antes estão desatualizados. As pessoas não estão mais lá. Precisa migrar para um novo. Esse novo canal pode gerar uma grande distorção nos resultados. Claro. Aí, talvez, esse vai ser o momento de fazer essa análise e recetar. Falar, ó, diretoria, nós fizemos um estudo aqui, nós rodamos um piloto, um, dois, três meses com esse novo canal. E a gente viu um descolamento aqui nesse canal de X pontos. Quando nós unirmos esse canal, o nosso NPS que estava em 50 pode cair para 30. Porque o público que está nesse canal que a gente não ativava, ele vai derrubar esse cara. Mas é muito válido a gente ir lá buscar a opinião desse cliente. Ele está lá querendo falar, só que ele está lá nesse outro canal. Então, o que eu quero fazer aqui, diretoria? Eu quero negociar com vocês que, a partir do mês que vem, a gente vai coletar via o WhatsApp, o Telegram, o meu widget dentro do site. E a partir do próximo mês, a nossa meta vai ter um drop aí de tantos pontos. Porque a gente analisou já, entendeu? A gente fez um piloto, a gente já recetou, entendeu? Então, esse é o caminho. E, de novo, e aí vai, firme e forte. E sempre qual que é a sua comparação, não é o seu concorrente. Você não sabe em que ponto da jornada o seu concorrente está medindo, qual canal ele está utilizando, se ele está usando uma escala colorida ou monocromática, entendeu? Tem muitas variáveis. O seu NPS é uma referência para você mesmo, tá? E aí, volta lá no que eu tinha falado no primeiro ponto. Quero, de fato, escutar o cliente? Se eu quiser, de fato, escutar o cliente, eu vou fazer contas em casa para eu criar um novo canal para que a voz dele chegue, né? Senão vai chegar um momento que nós não estamos nos novos canais. E os canais vão toda hora surgir em novos canais. Nós não estamos nos novos canais. A gente vai começar a gerar muito atrito para que o cliente fale conosco. Barreira, né? Barreira. E se a gente gera barreira, ele não consegue falar com a gente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai naquele que é bem acessível. Ele vai reclamar aqui, ele vai no Facebook. Cara, ele vai lavar roupa suja, né? Para todo mundo ver, entendeu? Então, o legal é você lavar roupa suja em casa, né? Eu acho. Então, traz ele para dentro. Deixa ele reclamar para você nos seus canais. Trata, resolve o problema dele, né? Bacana, bacana. Estou super de acordo com isso. Bom, então, o segundo seria ouvir mais indicadores para chegar num denominador comum quanto, de fato, esse cliente está bom ou não. Se ele está trazendo grana para a empresa, está sendo lucrativo. Beleza. E o terceiro, as empresas começam a fazer NPS e aí elas olham que o concorrente está lá na zona de excelência, por exemplo. O ser humano gosta das caixinhas já pré-definidas e de ter referências. Aprende por imitação, tudo isso. Então, ele busca as suas referências. E aí, quando as marcas começam a medir seu NPS, uma das primeiras dúvidas que vem é meu NPS está bom ou está ruim? Como que eu estou diante do mercado? E aí, na ausência de dados públicos e acessíveis sobre essa métrica, uma ou outra empresa divulga. Mas quando uma empresa divulga, cada um divulga com um diferente motivador, cada um aplicou o NPS por um canal, com um método diferente, e uma jornada diferente, um momento da jornada diferente. Então, o fato é que, mesmo que encontremos dados públicos, nós temos dificuldade de saber como que aquele número foi construído. Diante disso, criou-se aí algumas afirmações no mercado de que existem algumas zonas de NPS. De tanto a tanto é uma zona de mediocridade, tanto a tanto é bom, tanto a tanto é uma zona de excelência. E o que a gente na Solux prega é de que isso está totalmente errado, está muito incorreto. E por qual motivo que a gente fala que não existe uma zona padrão de excelência? Porque NPS é algo que é muito relativo a um segmento, as limitações que um segmento possui. Então, se a gente fala hoje de NPS de e-commerce, é um NPS muito bom. É dentro do NPS, dito como NPS de excelência aí, nesse tipo de afirmação. NPS acima de 75, excelência. Sabe por que a gente discorda totalmente disso? Porque quando você vai lá para o segmento de telecom, que é o pior segmento do nosso país e muitos outros países, o NPS muitas vezes é negativo. O NPS médio desse segmento, ele não passa de 10 pontos. Tem muitas marcas negativas. Lembrando, NPS negativo é aquele NPS que é o saldo de clientes que passam pela sua marca, pela sua experiência. No fim do dia, o saldo de clientes sai de lá falando mal de você. Ou seja, quando você investe em marketing em uma marca com NPS negativo, porque o saldo de pessoas que passam lá, quanto mais você investe em marketing, mais detratores você está chegando. Então, essa é a realidade do segmento de telecom. Então, vamos voltar lá. Poxa, 75 é zona de excelência, como se aquele segmento não passa de 10 pontos? Imagina um gestor da cadeira de Customer Experience. Gente, a nossa meta aqui é de NPS. Nós estabelecemos o programa de NPS, de Voice of Customer, e agora a nossa meta é buscar a zona de excelência, 75 pontos. O cara é maluco. O cara está estabelecendo uma meta que não é smart. Aquele segmento, ele não vai chegar ali se não houver uma disrupção de mercado naquele segmento. Algum inovador precisa chegar e recriar todo o produto e processo para que a gente possa pensar em 75. Isso não é realidade do dia de hoje. e NPS, ele é uma métrica meio que operacional, para o dia a dia, para ir buscando melhoria contínua. Isso aí é algo muito importante, tomar muito cuidado para pegar e falar assim, a gente estabeleceu no NPS e eu vou buscar agora zona de excelência. Calma aí. Qual que é zona de excelência dentro do seu segmento? Telecom? Para trás. Banco? Está um pouquinho mais para frente. Postos de gasolina? É lá no de penúltimo e assim vamos evoluindo. Até terem as marcas que são lá referência, está muito no varejo que já é bem concorrido e tal. Então, onde há maior concentração, mais barreira de entrada por meio de tecnologia ou legislações, esse tipo de coisa, NPS mais baixo. Onde há mais concorrência, NPS mais alto. Que bacana. Muito legal a tua leitura sobre isso e eu vou complementar com três coisas aqui. A primeira delas é não compare uma empresa telecom com uma zona de excelência genérica, digamos assim. Porque não vai chegar. Não vai chegar. E aí eu te digo o seguinte, se tu for pensar, mesmo empresas, sei lá, eu sou uma imobiliária, vamos dizer assim, vamos pensar assim. E aí eu tenho o meu concorrente que é uma outra imobiliária. Ah, beleza. Eu sou, tipo assim, concorrente, vendo imóveis, alugo imóvel, enfim. Só que, tipo, o perfil do meu cliente, eu posso atender um cliente de uma classe C e o meu concorrente de uma classe A. Os processos são diferentes. A forma de eu fidelizar o cliente é diferente. A experiência é diferente. A estratégia é diferente. É, exatamente. A estratégia de negócio, a estratégia de aquisição é diferente. Então, não tem como eu comparar, os processos são diferentes, enfim, não tem como eu comparar. Eu achei muito excelente o que tu falou. Outra coisa, de 10 para 75, como é que tu vai chegar em lugares diferentes fazendo as mesmas coisas? Tu não consegue, não existe isso. Ninguém está falando de mágica. E também tem aquele lance também dentro disso ainda de você criar metas smarts. Meta smart, dentro da sigla smart lá, tem aquilo que é atingível. Tipo, o que era? Se você estabelece uma meta que é inatingível, que recado você manda para quem você deu a meta? Desiste disso, entendeu? Não vai fazer outra coisa, na verdade. Ela olha para aquilo e ela já tem a certeza absoluta que ela não vai chegar. ela simplesmente ignora aquilo. Entendeu? Então, a meta tem que ser sempre smart. Você estabelecer uma meta que é inatingível é simplesmente jogar todo o investimento em voice of customer no lixo, na verdade. Bacana, legal. E o terceiro ponto é aí para quem consegue atingir, digamos assim, digamos de um mesmo segmento que tem processos mais parecidos e tal. Eu sempre digo para os meus alunos e aí vai em conta do que você já disse aqui também. A gente tem que olhar qual é o nosso próximo passo. Eu comecei a medir hoje, beleza, eu vou melhorando. Não pensa como chegar lá no 75, pensa em como aumentar alguns pontos. Beleza, a próxima meta é mais X pontos. Sei lá, vou passar de 10 para 20 na próxima medição. Eu sempre digo assim, a gente conquista o topo, só que a gente tem que ir o topo de um determinado segmento. Vamos dizer que talvez não seja a zona de excelência. mas a gente precisa ir passo por passo. O que a gente costuma dizer é para estabelecer metas relativas, não absolutas. Então, o fato é que o mais adequado é sempre buscar estabelecer metas relativas, ou seja, vamos colocar uma meta de X% de melhoria em todas as lojas em relação a o que foi. Exato. Então, esse é um bom caminho. Tem que ser, obviamente, sempre uma meta bastante desafiadora, né? A gente não tenha que dobrar a meta. Mas a gente pode ali colocar uma meta sempre desafiadora, mas tem que sempre ser uma meta atingível, né? Isso aí é um ponto bem importante, estabelecer uma meta que realmente seja atingível para não gerar aquela desmotivação que nós falamos, para que a gente possa premiar aqueles que realmente se esforçaram entregaram resultados e tudo isso, sabe? Beleza. Bom, vou falar do quarto ponto, então. Está mais relacionado a vocês entenderem que existe o padrão, né? Existe o padrão, sim, a gente tem que seguir o padrão, só que a partir do momento que a gente entendeu que a nossa empresa talvez funcione diferente do padrão ou com algumas diferenças do padrão, é importante seguir o que funciona para a gente, independente de metodologia. A metodologia, sim, ela é importante, só que daqui a pouco pode ser um começo e depois tu vai entendendo como é que estão os teus resultados e adaptando, até porque a metodologia foi baseada em uma amostra e um contexto quando ela foi construída que talvez não seja o meu contexto. Então a gente tem como sendo os clientes promotores os clientes que vão vender a marca da gente, vão ser os clientes fiéis, que vão trazer, que vão aumentar o lifetime value, que vão dar mais lucro para a gente, né? O objetivo é como fazer a empresa de fato crescer. E esse é o sonho das empresas crescerem e clientes também crescem juntos. E beleza, então na minha cabeça esse cara deveria ser o que a gente deveria priorizar. Lógico, eu não estou dizendo que eu não vou atender os outros, só que numa visão de crescimento, eu acredito que a gente precisa olhar para esses caras. Por que que eu acho que as empresas não têm CP? E no cenário onde aconteceu esse estudo, foi Harvard, tem um nível de gestão maior. O brasileiro, o Brasil, enfim, tem um nível de gestão muito pobre. Então o que acontece? Num cenário onde entra qualquer tipo de cliente na empresa, eu priorizar clientes de tratores que vão dar cheiro na manhã é eu investir em recurso que, tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma no meu crescimento. Agora, se eu concentrar esse recurso, primeiramente jogar lá nos promotores vai fazer eu crescer mais. Então, eu estou deixando aquele cara um pouco de lado, digamos assim, não estou priorizando, não que eu não estou atendendo. e eu estou concentrando o esforço nos clientes promotores. Onde eu já tenho ali o cara que está fã e ele já vai me vender para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, enfim, para vários clientes. É, eu acho que de fato que você tem sempre o risco de estar ativando e dando uma experiência para aquela persona que está fora da sua estratégia. Mas, eu acho que até nisso a métrica pode ser um guia para você ver que o seu marketing está ineficiente, entendeu? Porque se você está atraindo as pessoas, você está comunicando a sua proposta incorreta para a persona incorreta, sabe? Esse é o ponto. Porque a empresa não tem ICP, aí o marketing não olha para isso. É. Perfeito. Então, se é muito incipiente, aí é legal. Às vezes a marca ainda está tentando descobrir quem é o ICP dela, se é ali uma startup, por exemplo, às vezes gerou uma solução e ela não faz ideia de quem é o ICP dela. Muitas vezes a empresa de tecnologia ainda com um produto novo ainda está em busca de um ICP. Então, o fato é que aí você às vezes não tem nem massa crítica para usar NPS. O melhor barômetro de satisfação de cliente é barriga no balcão mesmo, é ir lá e conversar com o cliente, sabe? Eu acho que o NPS é muito bom para altos volumes, para quando você simplesmente não tem mais condições da alta direção está tão próxima do cliente, né? Então, o NPS é factível para um pequeno comércio? Poxa, se o dono do pequeno comércio está lá na frente do caixa lá e está tendo contato com todos os seus clientes, muito provável o NPS nem é necessário. Mas se o pequeno comércio conseguiu gerar um alto volume de venda na sua cidade ali e até o proprietário daquele estabelecimento ele já perdeu o contato com o seu cliente ou ele agora no mundo digital ele faz muito delivery e já perdeu esse contato pessoal, a pesquisa pode ser factível, pode ser necessária. Mas se, por exemplo, a gente está falando de um grande volume, uma boa mostragem e tem um bom volume de detrator, opa, calma aí. Então, o indicador vai ainda te ajudar até a dar um insumo para o marketing de que... Isso aí. Ah, tá, a gente está, então quer dizer que a maioria aqui do detrator não é ICP. Então, calma aí, vamos rever essas campanhas aí, vamos ver como está a nossa ativação, né? Então, acho que é isso. Até nesse momento de detrator com clientes fora do ICP, então tem que mandar isso lá também para o marketing e falar assim, está alinhado ou não está com o ICP, não está? Então, a gente tem que corrigir porque está chegando. Sim. Sem dúvida nenhuma. o ICP pode não existir ou pode não estar calibrado. Isso é bem fácil de acontecer, né? De não estar calibrado no ICP e tal, isso é bem fácil. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, então, para o quinto, qual seria o quinto fato que tu diria assim para nós? O termômetro e o isqueiro estar na mesma mão, isso é um grande problema que a gente vê, né? O que eu estou querendo dizer? Muitas empresas estabelecem medição de NPE, o termômetro, e colocam esse mesmo responsável por melhoria nesse indicador. não descentraliza essas ações nas áreas responsáveis por produto e processo. Cara, aí acabou com todo o programa de Voice of Customer porque começam todos os vieses, entendeu? Aí começa a mexer no termômetro, né? Começa a dar esqueirada ali no termômetro para que a temperatura fique controlada. Então, assim, a pessoa responsável pelas medições, por fazer toda a coleta, ela tem que ser totalmente isenta dos resultados de satisfação de cliente. Ah, legal. Ela tem que ser a pessoa responsável pelo processo de coleta. Então, isso aí é bem comum de ver em muitas organizações e que é um grande de um problema aí para o progresso de um bom programa de Voice of Customer, de voz do cliente. Tem muitos cuidados aí que até por isso é muito importante também ali ter uma boa governança para que tenha alguém garantindo que de fato a gente quer escrutar o cliente, ter empatia por ele, melhorar de fato a experiência também, sabe? Então, acho que isso aí é bem importante. Tchau. 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 Tchau.